Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Está em demo ainda Harder Vamos no Harder Tem história Só música Hã? Pô, é essa? Que isso? Cristo do céu Só vai, moleque Ah, tá certa que salva Que bicho bizarro Vamos Uh Bora Chink Link Vamos Eita Cacete Vamos apertar pra ver todos, galera? Bora, né? Tem coragem. Vem. Eita! Aqui tem coragem. Eles passam todas as dificuldades possíveis. Que musicaço! Porra, bicho! Vai ter várias setas agora aqui. Vai me dar imagem zoada. Vamos, cara? Bora! Foi, mano. Foi. Fala, galera. Luan do Futuro aqui de novo. E, mano, ainda bem que eu não postei esse vídeo. Eu descobri que tem música extra. Graças ao Corey. Eu fui dar uma olhadinha e falei, gente, é só uma música mesmo? Aí, foi o vídeo que o Corey lançou. Tem duas musiquinhas. Obrigado, Corey. Te amo, cara. Independente do que os outros falem. Xinguem-me. Eu te amo. Vamos lá, mano. Harder. Full hard. Mano, é a música do Zard, não é? 3, 2, 1, go. Nossa, animal, hein? Bora. Vou apertar tudo. Quero saber. Quero ver o bicho todo. Ai, quase me lasquei agora. Bora. Mano, a voz dele tá irada. Deixa eu passar. Eu quero ver essas bizarreiras. Deixa eu... Vamos. Cacita! Parece que eu morri. Vou evitar esse botãozinho. Uh! Vamos. Pô, eles podiam fazer, tipo, um easter egg. Tipo, passar. Aprender todos esses botões. Abrir sua música secreta. Uma imagem perturbadora. Vai ficar erado. Bora. Vamos. Deixa eu passar. Viola, rotando? Cacita! Vou morrer. Morri. Ah! Ah! Foi! Cita! Que sinistro! Que nível? Esse eu queria ver! Nossa, mãe! Deixa eu ser brabo, hein? Vem, pai, vem, pai! Vem, pai! Não tô vendo nada, só tô apertando só, filho. Ah! Pra última agora. Vamos! Sem brincadeirinha agora, hein, chiquilique. Vamos! Calarão! Ah! Chupa! Agora sim, rapaziada. Agora a gente terminou. Esse foi o mod... Vou gravar essa porra? Mod Chinky Winky. Galera, insano, sinistro. Eu vi que aquela música classic é diferente. O meu mod foi a mesma do que a outra, então não vou postar aqui. Não sei porquê. Mas, mano... Bizarro, bizarro. Absurdo. Tá em demo. Vamos esperar sair ele completo, beleza? Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. E até a próxima, molecão. Valeu! Fui!